Olá pessoal rapaziada, beleza? Eu me chamo Leonardo, mais conhecido como Ares aqui no YouTube Sejam todos bem-vindos aqui para mais um videozão no canal E no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui com a AK-47 clássica A famosa AK-47 de GP, a clássica das clássicas, tá ligado? A primeira arma ali que a gente sempre juntava um GPzinho ali para poder estar comprando, tá ligado? É a arma inicial ali, quando a gente não comprava com a arma errada, né? Que no caso era a AK-74, né? Muitas vezes a gente ia comprar a AK-47 e acabava comprando a AK-74, né? Quantas vezes eu não fiz isso? Comenta aí se vocês já fizeram isso, cara Era muito chato, vai ser Naquela época era muito difícil arrumar GP, né? Acumular GP, né? Porque você tinha que reparar a arma Ganhava pouco, não tinha muitas VIP Na verdade nem VIP tinha Então era muito difícil juntar GP para poder comprar a arma, velho Muito difícil E ainda por cima você ia lá e comprava a arma errada, né, velho? A AK-74 no lugar da AK-47 Caralho, isso me irritava muito Mas fazer o quê? Então, rapaziada Eu vou estar jogando com ela aqui AK-47zinha, normal Tá ligado? Vamos ver se eu consigo ainda jogar com ela É porque você tá ligado, né? Você entra numa sala, tem VIP para todo lado Um monte de VIP É nego com VIP Com copo e com 500 balas Barret que dá 50 milhões de tiros por segundo Tá ligado? Então, vai ser foda E lembrando, galera Que vai ter um sorteio aí de 100 mil ZP, né? Após a gente bater a meta lá De 3 mil seguidores no Instagram Então me segue lá Após a gente estar batendo essa meta aí De 3 mil seguidores lá no Instagram A gente vai estar fazendo aí um sorteio, tá ligado? Vai ser ao vivo o sorteio Vou estar abrindo uma live Vou estar avisando o dia do sorteio Tudo certinho Tranquilo? Então segue lá O link tá na descrição do vídeo Ou Vai estar aparecendo aí na tela Beleza? Ô, não entra ninguém nessa sala aqui Eu entrei já Entrou já? Então eu matei um aqui Vai ser 3 contra 2 então Jogando com a K clássica Tô jogando com aquela K padrão Ô, esses foninhos É bom que você dá pra ouvir Eu tava jogando com as terminadas Dá pra ouvir os passos Legal, cara Esse fonezinho aí parece ser maneiro, cara Aham Dá pra ouvir os passinhos dos caras vindo assim No outro já eu não ouvia daquele jeito Desse jeito aqui No fone grande que eu tenho aqui Tô ligado Vou ficar de campo aqui Até alguém passar aqui Eu sou o campeiro Vamos ver quanto tempo vai demorar Alguém pra passar aqui E travou E travou Normal Crossfire sendo crossfire, né Travando Nossa, quase que eu não mato ainda Quase que eu não mato Imagina se o cara vir ali e me mata Velho, ainda Ia ser muita ruindade Minha Corre E esse HS que não pega Caraca Ah, o cara me matou ainda Caralho, 63 Velho Como assim Matar ele na pistola Boa, moleque Pistola mouse aqui Que ninguém joga, velho Mas É inútil hoje em dia Olha a bomba Tem gente vindo aqui Nossa, velho Pinei tudo Caraca Caraca Ih, esse neném deles aí É hack, velho É? Ixi É o que tava Só HS e tava Aquele Não tem aquele que eu falei Que Ixi Aí é foda, velho Ih, pelo jeito é mesmo Aham Não tem aquele que eu falei Que tava jogando De Aquela escopeta Aham De luz Matando só HS É isso aí, ó Boa, que HS Boladão eu dei agora Então será mesmo? Bora ver, né? Se é Ixi Se for, tá bem ruim Porque tá Tô matando ele direto Tá disfarçando Nossa, que travada Tá travando, velho Tá muito, velho Muito, muito, muito Direto Na outra partida lá também Travou pra caralho Olha o cara Onde vai ficar miradão ali Nossa, ainda bem que eu sou ruim, velho O cara deu sorte ali Que eu pinei pra caralho ali, velho Mano AK padrão aqui Ainda dá pro gasto, velho Dá pra jogar bastante Ah, caraca O cara não morre não Esse neném, velho Neném O nome do cara é Josimar 360 Você lembra dos Rack 360 Você lembra dos Rack 360? Dos Imbots velho lá Que dava 360 Mal configurado É Olha lá O neném já vem apontando pra mim Ah, bicho Esse cara não dá pra jogar não Já apareceu apontando Olha, já tava atirando ali Cara, olha Onde eu vou escondido aqui atrás do negócio Ele aparece atirando Tem como não, velho O famoso sabichão Ah, não Peguei geral nas costinhas aí, hein Foi mal Foi mal Peguei geral costinha aí Foi mal Foi mal Foi mal Caraca, por que que eu não matei o cara de costas? Nem de costas eu tô matando Tem que ligar o Zimbot aí, pô Tudo desligado Então é por isso Pô, o cara coloca 3 segundos ainda, velho Pra renascer Caralho Vou até relogar, porque não dá não Tava quantos, negativo? Pô, não matei ninguém Só morrendo Porra Olha a bomba Nossa Você tá doido Morri na granada Ainda bem que passou direto a granada Eu tô jogando com a K normalzinha aqui Eu tava jogando com aquela K Qual? Não, como é que fala? Nossa Tomei um teco Vou tentar jogar com a VIP Ver se eu mato alguém Pelo amor de Deus A VIP tem poder, pô VIP com certeza você vai matar Mata nada Caralho Nem com o VIP Ai, tomei a granada do meu aliado Puta que pariu Até que enfim Matei um Boa, moleque Aí sim, aí sim Agora anima Agora você vai matar pra caralho Ativou, né? Eita, pô O cara já tava atirando ali Mas acho que ele tava atirando Um cara que ia pra trás Parece eu jogando Eita, o Goku tá lhe transportando Cê é louco, velho O neném ali tá com 15 de ping Mas tá lhe transportando Boa, Kron Morre aí, Kune Ah lá Aí, na última bala matei Porra, minha casinha Que padrão Tá top Parece até que eu liguei Nossa, mas o cara não morre não, mano Na cuca Porra Os 3 segundos de invisibilidade dele ali É Meia hora, parece Nossa Caraca O que é que eu... Muito ruim Só você não Ruxando de sniper Ruxando de sniper Aqui me mata Esse é o CF É melhor ruxar de sniper E copy Do que AK-47 Você de VIP Não consegue matar Olha lá Falando É melhor ruxar de sniper Que... Sniper e copy Do que... O cara botou 300 anos Aqui pra poder Renascer Aham Aqui sempre fica os sniper Ali Eu não vou ficar por ali não A velocidade Que esses caras Atiram de copy É foda Véio Olha a costinha Vamos ver se consigo pegar alguém aqui De camper Peguei um Caralho Tomei uma barretada Ali Caralho O cara de pistolinho Matou lá da cara do cara Ih Nenê neles ali Olha lá Ixi Caralho Que pistola do inferno É essa aí Ah Buffalo Cyber Toma Boa Nossa E o dano Ali Só atira Da onde você estiver Ele mata Com aquela snipe Lá Matei o cara Ainda de mouse Quem morre pra mouse Hoje em dia Olha lá O cara de sniper O cara só sai na hora certa Ali pra atirar De sniper É foda Rapaz Joga muito Isso aqui é ruim Lembre-se disso Ah é Lembre-se disso Nunca se esqueça O cara ruxando aí Matou um Matou dois Matou três de snipe Não Caralho Caralho É porque o que acontece É melhor você ter um snipe Uma copa e sair ruxando Do que você ruxar de acar o ciborgue Lá da nossa baixa Da nossa baixa de snipe Mas confronta a equipe É assim mesmo É uma bagunça Confronta a equipe Em si É uma bagunça Mas é maneirinho Não Ele sai andando E atirando com a snipe E matando todo mundo Sim Como é que pode É muito treino